E aí, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani, e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay de Lixo ao Luxo Hardcore, mas antes já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando essa série e os outros vídeos que eu trago aqui, se puder comentar, compartilhar para me ajudar a engajar, vou ficar muito grata, e na descrição está o link do Discord do canal para quem quiser participar, tá bom? Bom, gente, a Elza está aqui, dormiu no banco, coitada, mas está bem, tá? A higiene dela está boa, a energia está boa, eu não vou botar ela para dormir de novo, não. O maluco, gente, ele estava aqui, até agora há pouco, aqui na frente, e não sei para onde ele foi. Não sei, ele estava, eu tinha ficado aqui parado na frente do lote a madrugada inteira, não dormiu. Cara, esquisitíssimo, tá? Eu vou deixar ele mais esse dia aí para ver, qualquer coisa eu já acabo com a hospedagem dele. E, bom, gente, eu vou aproveitar que ela está bem e vou colocar ela para consertar a geladeira. Ai, torcer os dedos, cruzar os dedos aí para dar tudo certo, para não dar ruim essa gameplay, gente. Aqui, 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 o doido. O cara não dormiu a noite toda e está nesse pique. Ok, né? Bom, a Elza já adquiriu aqui a habilidade mecânica, o que é importante para a gente poder também começar a construir a casa. A gente precisa dessa habilidade. O que está rolando? Ah, eu vou cancelar. Cancelei, não consegui reparar. Que raiva. Tá, bora então viajar. Para a gente catar lixo, para pegar coisa para ela comer, que ela está com fome. Pronto, cheguei aqui no lote, já vou colocar ela para procurar refeições. Eu vou ficar procurando coisa aqui na lixeira. Quando for mais para o fim da noite, a gente pode ir para algum lote e cantar e tentar ganhar gorjeta. Tá? Refeição grandiosa. Refeição grandiosa. Estragada. Poxa. Ai, gente, acabou os itens aqui. E nada dela encontrar comida. Que preste, né? Colocar aqui para ela procurar nessa outra caçamba. Achei salada verde. Só está ruim. Então já serve para a gente. Oh, dó. Ela estava chorando. Come, Elza. A carinha dela de vida sofrida. Que dózinha. Calma, Elza. Sua vida vai mudar. Mas antes, cata mais coisa que no lixo. Procura pechinche agora. Hein, Elza? Você é tão famosa que um dos meus amigos inescrupulosos pediu para conhecer você. Posso passar seu número? Gente, famosa do quê? A mindinga da cidade. Essa é a fama dela, né? Tá. Pode passar. Ai, acabou aqui. Eu vou colocar... Eu vou tacar coisa aqui que a gente encontrou. Para poder procurar mais pechincha. Nossa, eu só estou achando uns trocadinhos de se molham. Nada que preste até agora, gente. Não estamos com sorte. Encontrei um buquê de flor. É isso? Ah, mas foi para o inventário família. Tenho que tirar depois. Ah, não. É peça de aprimoramento. Eu falei buquê. O outro era buquê? Tá. Peça de aprimoramento sustentável. Isso pode ser útil no futuro, viu? Ai, a gente precisa juntar 400 simoleons para conseguir comprar a mesa para vender. Opa! Encontrei um fogão. Será que ele funciona... O fogão funciona fora de rede, gente? Eu não sei. Eu acho que não, né? Ai, não vai ter utilidade. Mas eu posso deixar no watch. Até ter, né? Se o fogão for bom, eu não preciso jogar fora. Tá. Encontrei o que parece ser um sofá queimado. Outra planta. Mais moedinhas. Tá, gente. Encontrei uma mesinha aqui que eu não sei para que serve. Outro simi velho. Que eu não sei quanto que custa para a gente tentar vender. Cadeira. Ah, ela precisa ir no banheiro. Vai no banheiro, mulher. Cadeira queimada. Muita coisa queimada. Só o fogão até agora é de útil. E estou aqui procurando mais coisa. Olha, recuperou 34 simoleons. Ó, 34. Deu uns troquinhos aqui, ó. 34, 3, 7, 3. Mas acabou aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para casa. Tentar... Não, mas eu não vou conseguir plantar. Muito desconfortável. Ela precisa tomar um banho. Tinha que chover ou algo assim. Tá, vamos para casa para a gente ver as coisas que pegamos. O que é que precisa ser reciclado para voltar para cá. E aí, qualquer coisa mais tarde, a gente vai em algum local público para tentar ganhar gorjeta. Cheguei aqui na casa. Vou para o modo construção. Vou para o modo construção para a gente poder ver tudo o que pegou e o que vai deixar aqui no lote, o que não vai deixar. É, muita coisa queimada, né, gente? A plantinha pode ficar... Olha! Que gracinha essa planta. Ela pode ficar aqui decorando. Agora, o fogão... Ele é daquele fogão bom, gente. Eu vou deixar ele aqui no lote. E aí, depois eu só limpo, reparo ele. Pronto. E isso aqui, eu coloco aqui na cômoda. É, ficou bonitinho aqui na cômoda. Gente! Cadê o quadro? Eu tinha colocado aquele quadro valendo quase mil simoleons bem aqui. Cadê? Gente, o maluco... Será que roubou a gente? Eu estou achando que ela foi roubada. Eu tenho certeza que eu não deixei no inventário e nem reciclei ele. Eu deixei ele aqui sim. A gente foi roubada. Eu lembro que deu até um trabalhinho para eu colocar ele aqui. Eu vou mandar esse homem embora. Que filho da mãe! Essas coisas aqui eu vou reciclar. Eu não acredito não. O que a gente tinha com mais lucro o cara rouba? Tá de sacanagem? E cadê ele? Some! É isso que ele faz, gente. Ele pega as coisas, leva embora. Aí volta fingindo que tá tudo bem. Eu vou acabar com a estadia dele agora. Cadê? Estada. Não! Sai fora! A gente tenta ser boa, tá vendo? Não tem dinheiro, não tem nada. Cedemos um espacinho aqui para ele e ele é um filho da mãe. Deixa eu ver aqui se precisa regar, não precisa regar nada. Eu vou... Eu acho que tem algumas coisas aqui para plantar. Deixa eu ver aqui. Tem essa fruta plasma. Eu vou botar aqui também. Tem a amora silvestre. E essa raiz de tarô. Plantar aí. E aí a gente tem alguma coisa para comer, né? Regar tudo logo também. Pronto. Já reguei tudo. Agora eu vou viajar lá para tentar umas gorjetas. Tá. Vim aqui para outro espaço comunitário. Ah, será que tem coisa aqui para votar? Olha, votar em projetos de espaço comunitário. Tá. Eu vou colocar aqui para... Para ter o mercado, né? Porque se a própria cidade fornecer um mercado, as mesinhas lá, igual eles fazem, aí tudo bem a gente usar, né? Agora deixa eu ver aqui. Planos de ação da vizinhança. Ah, agora eu não tenho nada para votar. Olha que bonito esse espaço comunitário. Que bancada é essa? Ah, de fabricar vela, ó. Isso aqui. Ah, é coisa de fazer suco. Tá. Olha, gente. Tem... Tem aqui... Rosa. Coisa que a gente pode colher. A gente tem várias opções para seguir com ela, né? Uma dessas opções seria a gente vender arranjo de flor, montar uma lojinha, sabe? De floricultura e tal. Ou uma loja de imóveis, também é uma opção. Vocês podem deixar aí na descrição as sugestões de vocês. Tá. Vem para cá, então, para a gente cantar. Ó, praticar canto. Bora ver se o povo vai se... Vão se... Como é que se fala? Ficar com pena e dar dinheiro para a gente, né? Só que ela está fedida, coitada. Aí, ó. Vai dar dois simólios. Meu Deus, a bichinha está com a voz ruim, viu? Tem que dar umas pastilhas para ela. Nossa, até agora só uma mulher veio com pena e deu dois simólios para a gente. De resto, ninguém. Opa! A mulher veio assistir. Mais de dois simólios. Nossa, eu acho que é mais produtivo catando lixo mesmo. É muito de pouquinho em pouquinho e o povo dá muito pouco. Aparece muito pouco, né? Olha, a mulher voltou para dar mais dinheiro. Consegui seis simólios até agora. Nossa, não vem ninguém. O povo dessa cidade é muito esnobe. Que horror. Ai, o cara veio. Vai me dar dinheiro. Mais dois simólios. Que humilhação, gente. E ainda fica... O povo ainda fica reclamando porque ela está fedida. Nossa, é muita humilhação. Que isso. Não, vem catar no lixo. Tem umas lixeiras aqui, ó. Procura a bichincha. Também tem que procurar a refeição. Já está com fome. Olha, eu encontrei uma fruta bizarra. Mas eu acho que essa fruta bizarra não serve para nada, né? É aquela fruta lá de Stranger View. Achei uma ervilha, tá? Mas procura mais refeição. Deixa eu ver aqui. Essa fruta bizarra. Ai, eu achei que ela era a cara, mas ela não. Ervilha eu posso plantar. O que esse homem quer? Olha, ele veio aqui para reclamar do cheiro dela. Está estragada a salada. Ih, o cara paquerou ela. Ele está com um monte de rosa em cima dela. Eu, hein? Peraí, deixa eu tentar procurar mais refeições aqui. Achei um cogumelo verdejante. Eu acho nem bom plantar, porque eu acho que esses cogumelos podem fazer mal. Sopa. Estragada. Ih, falta de sorte. Aqui, sopa de abóbora. Está só ruim. Pode comer. Olha, a mulher achou comida e a gente demorando uma cara. Não, Elsa. Vai comer. Depois tu procura mais. Ah, ela achou um cogumelo misterioso. Tá, termina isso. Eu procuro umas pechinches. Aê, comeu a sopinha dela. Já é quase uma hora da manhã. Eu vou ter que ir para casa. Ela vai acabar desmaiando. Ai, gente. Está tão difícil progredir. 200 se molha. Já é o terceiro episódio. Eu só fico achando peça de aprimoramento. Eu queria achar um chuveiro que desse para funcionar lá no lote. Outra peça de aprimoramento sustentável. E lá vem a mulher que não precisa catar lixo ou catar. E ainda fica reclamando da nossa caatinga. Nossa, achei um simoleon. Bora para casa. Ela vai desmaiar a qualquer momento. Ah, não. Está de sacanagem. Eu não mandei... Eu não mandei esse homem embora. O que ele está fazendo aqui de novo? Sai fora. Que encosto. Eu, hein. Eu vou colocar. Eu acho que ela está conseguindo dormir mais. tirando o cochilo no banquinho do que naqueles papelões. Vou botar ela para tirar o cochilo aqui. Ah, ele está como hóspede. Mas eu cancelei a estada desse maluco. Não cancelei, não? Ai, gente. Eu cancelo a estada e não vai. Que raiva. Tá, ela está indo dormir. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, deixe o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para continuar acompanhando essa série. E os outros vídeos que eu trago aqui pelo canal. Se puder comentar, compartilhar para me ajudar. Eu vou ficar muito grata. E é isso, galera. Valeu! E é isso, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, galera. Legenda Adriana Zanotto